Os socorristas do SEAT, esta imagem que você vê aí é desse transporte, foram até a UPA do Jardim do Sol para levar um cidadão lá, que infelizmente caiu de uma escada. Ele estaria mexendo na parte de uma área de lazer que tem ali, e a escada simplesmente desceu, simplesmente. Ele precisou de um atendimento do SEAT, tiveram que fazer ali a imobilização dele, de tornozelho e também joelho, para que ele fosse encaminhado. Os socorristas do SEAT trouxeram aqui para a UPA do Jardim do Sol um homem que infelizmente caiu da escada. Na verdade a escada parece que escorregou com ele, né? Sim, ele estava fazendo alguns reparos ali no apartamento, na área de lazer. Diz que estava subindo e descendo, tranquilo, e de repente, em uma dessas subidas, a escada acabou escorregando e ele veio ao solo. Ele estava muito alto? Ah, uma altura ali de dois metros e meio a três metros, né? Aí ele caiu, como a gente fala aí, em pé, e acabou aí tendo uma suspeita de fratura em tornozelo e uma luxação também. A imobilização que vocês fizeram aí, parece que até o joelho tem alguma coisa? Não, o joelho está intacto, né? A nossa avaliação. A gente faz a preservação do membro ali, até para não ficar mexendo e preservar mais ali o local da fratura. E na altura do tornozelo tem fratura mesmo? Suspeita de fratura, vai fazer um raio-x aí, estava com bastante inchaço no local, né? Bastante dor também, a gente suspeitou aí, só com raio-x aí, para eu ter a certeza. Os senhores estão atendendo muitos acidentes assim, né? Sim, a gente sempre recomenda o pessoal, né? Fazer esse serviço ou em dupla, né? Ou estar com IPI, sempre alguém segurando a escada, mas às vezes não é isso que acontece, né? As pessoas, às vezes, na pressa ali, acabam vacilando e tal, e acaba ocorrendo esse tipo de situação. Acha que nunca vai acontecer e acontece, né? Isso, daí acaba acontecendo. Hoje, está tranquilo, né? Só uma suspeita de fratura, mas em muitos casos aí, acaba a vítima aí levando pior. Principalmente quando cai, bate a cabeça. Com certeza, isso aí. Perigoso. Então, IPI, sempre que for subir na escada, alguém segurando embaixo ali, para não correr o risco de dela descer e derrubar a pessoa que está em cima. Obrigado. Obrigado.